Empate e jogo bem ruim do Cruzeiro fora de casa diante do Brusque nessa manhã desse sábado Eu quero falar aqui com vocês uma análise desse jogo e assim, o que o Cruzeiro pode tirar de lição dessa partida aqui por pouco mesmo E até diria que o Cruzeiro mereceu perder essa partida pelo mau desempenho que fez Eu quero comentar aqui um pouco com vocês e quero também trazer uma informação aqui exclusiva sobre o atacante Lincoln Que está na mira da Raposa, como que seria essa proposta, quem que é esse jogador Será que será uma boa alternativa para esse ano ou para o ano que vem em 2023? Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje Mas antes de começarmos a prestar para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal Estamos quase chegando aqui a 35 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês, tá? Lembrando que hoje eu vou postar dois vídeos aqui no canal, esse agora saindo por volta aí das 1h40, 1h45 E outro vai sair às 6h15, pode voltar aqui, já vai ter um conteúdo novo para vocês Só antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da UPSportsBet que eu quero destacar Os próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A Tem algumas partidas bem interessantes nesse final de semana Nesse sábado mesmo tem Goiás e Curitiba, uma vitória do Goiás em casa pagando 2,55 Ceará e Palmeiras também com cotações interessantes Vitória do Ceará em casa 3,55 Vitória do Palmeiras fora 2,24 Tem também outras partidas boas Corinthians e Botafogo, Corinthians jogando em casa, buscando a liderança Além também de Flamengo e Atlético Goiano Vou deixar o link aqui abaixo na descrição E também nesse QR Code onde você utilizando, você vai ter 5 reais de bônus No valor do seu primeiro depósito lá na UPSportsBet Bom, Cruzeiro que começou com uma formação de origem Mas por não ter o Eduardo Broca acabou optando por colocar o Felipe Machado no trio da zaga Que na minha opinião fez uma grande diferença Tudo bem que o Felipe Machado já tinha jogado outras partidas Porém, eu vejo que nesse jogo não deu muito certo essa combinação do trio de zagueiro E o Brusque soube muito bem o que o Cruzeiro estava fazendo nas últimas partidas O Brusque sempre com uma pressão muito alta Evitando a saída de bola Porque a construção da jogada do Cruzeiro Sempre partindo por parte dos defensores E o Brusque muito inteligente Sempre pressionando lá na frente Eu nunca tinha visto nenhum adversário do Cruzeiro Nesse ano fazendo uma marcação tão forte Como foi o Brusque nesse jogo de hoje Então eu considero muito mais mérito do Brusque E uma partida muito ruim O Cruzeiro não quis jogar hoje Mas assim, tem muito mérito do Brusque Não foi também por acaso Que conseguiu realmente não deixar o Cruzeiro criar praticamente nada na primeira etapa A Raposa ainda teve alguns desfalques Como por exemplo o Giovani Que saiu sentindo aos 20 minutos do primeiro tempo Mas assim, nos primeiros 25, 30 minutos O Cruzeiro nem conseguiu sair no contra-ataque Sempre foi a equipe do Brusque atacando O Cruzeiro meio que foi com um esquema Mesmo jogando com o Stênio, o Bruno Rodrigues Para um contra-ataque Eu não entendi já na hora, na formação ali Porque eu vi, né Achei um bom time Pensei, o Cruzeiro vai jogar bem ofensivo Com o Matheus Bidu, o Giovani O Bruno Rodrigues E o Stênio sempre com muita profundidade Porém, o Cruzeiro parece que estava esperando mais o Brusque atacar Do que o Cruzeiro, né Propor o jogo Realmente foi um negócio que eu não entendi nessa partida de hoje Parece que o Cruzeiro tinha acabado de sair de uma partida Que estava ganhando de 2x0 E começou esse jogo do nada, né Ah não, vamos só defender aqui E se der para atacar, fazer mais um gol aí para a torcida Mais fácil Foi exatamente essa a postura do time Na primeira etapa Com pouquíssimas chances criadas, tá O Cruzeiro teve alguma chance ali Com cobrança de falta com o Matheus Bidu Pelo lado direito do campo Mas tirando isso foi só Alguns lances ali do Bruno Rodrigues Saindo em velocidade Que, na minha opinião Foi um dos poucos que se salvou Nesse jogo de hoje Mas se você for ver Primeiro tempo Baixíssimo nível Da equipe do Cruzeiro Praticamente nenhuma bola chegou em condição boa Para o Edu finalizar Então, um jogo muito fraco Do Cruzeiro nesse primeiro tempo Mérito do Brusque Que soube, assim Realmente Não deixar o Cruzeiro sair jogando Lá na defesa Mas, assim Uma partida muito ruim Muito a se pensar Depois desse jogo Que foi também, né Tem essas condições do estádio O gramado não está realmente excelente 11 horas na manhã Mas o Cruzeiro não pode fazer uma partida Tão abaixo do nível Como foi essa No segundo tempo Teve algumas alterações Entrou ali o Xai No lugar do Stênio Até fiquei Achei meio estranho Mas tudo bem O Cruzeiro meio que jogou Com o Bruno Rodrigues E o Edu lá na frente E, assim Teram o Xai Opção de meio de campo Gostei do início do segundo tempo Da Raposa Acho que foi o melhor No caso A melhor parte do momento Do Cruzeiro na partida Os primeiros 10, 15 minutos Do jogo Com uma boa pressão Marcação lá em cima Os primeiros 15 minutos O Cruzeiro teve várias chances E algumas finalizações O Xai Foi importante Para dar mais mobilidade Para o time Porém Se você for ver Os primeiros 5 passos Do Xai Aqui pelo Cruzeiro Ele errou todos Mas, assim Nem culpo muito o jogador Porque era uma bola Que nem estava chegando Pelo menos estava tentando E meio que abrindo um espaço No meio de campo Da defesa Saindo daquela triangulação Só do Neto Moura Para o passe ali de lado Para o Felipe Machado Para o Zé Machado Ou para o Zé Ivaldo E eu vejo que No caso do Xai Teve essa importância Ali no segundo tempo Mesmo sendo Essa sua estreia Do jogador Cruzeiro um pouco Mais ofensivo Porém Não soube aproveitar Essas oportunidades E logo depois Ele, depois dos 15 minutos Acabou caindo Nessa intensidade Que teve no início Da segunda etapa Tanto que o golpe O Zé Ivaldo já mudou Eu até achei estranho As mudanças Entrou o Breno No lugar do Edu E o Fernando Canizim No lugar do Pablo Siles Então Até que faz sentido Mas essa saída do Edu Para a entrada do Breno Fiquei bem surpreso De ver essa mudança Com o Xai Tendo um pouco mais de papel Lá na frente Mas enfim No segundo tempo Muito ruim Uma partida muito feia Mesmo do Cruzeiro Não gostei Mesmo depois dessas alterações Cruzeiro não sobrecriado E assim Eu vejo que a zaga da Raposa Tem que melhorar bastante Alguns quesitos O Lucas Oliveira mesmo Nesse jogo de hoje Foi muito ruim Pelo menos uns 3 lances Que ele queria Parece entregar O gol para o adversário E foi assim Quando saiu o pênalti Teve minutos Segundos antes Ele deu aquela bicicleta Quase que pegou no jogador Para sair o gol Do pênalti Do Bruce O jogador inventou Que foi Caiu lá no chão E tudo mais Mas não foi pênalti Claramente Antes disso O Lucas Oliveira Quase errou uma bola Meio que tocando Um para um lado Um para o outro Acostumado A não ter pressão Por baixo dos adversários Ele meio que Deu uma deslizada E quase o jogador Do Bruce Saiu na cara Do goleiro Do Rafael Cabral Enfim O Lucas Oliveira Foi lá e ainda Cometeu esse pênalti Que não foi muita culpa Dele não Nesse lance Estava com o braço aberto Mas poderia ser qualquer um Aos 47 minutos E foi marcado Esse pênalti Enfim O Cruzeiro praticamente Ficou o jogo inteiro Procurando esse pênalti Para dar o de presente Para o Bruce Porque estava errando tudo A zaga do Cruzeiro Qualquer chute Que você dava Não foi só nessa partida Tem muito tempo Já que eu tenho observado isso Qualquer lançamento Doito lá na frente Da zaga adversário Vai lá na frente Do Cruzeiro Pode ter três defensores Contra dois jogadores Lá da frente Do Bruce Por exemplo Que seja O Cruzeiro vai dar um jeito De complicar Essa saída de bola Seja o Zé Ivaldo O Eduardo Roque O Lucas Oliveira Tem que melhorar muito Nesse quesito ainda Até mesmo Vejo que está fazendo Uma boa Série B Mas não ficaria surpreso Ano que vem Subir e mudar Praticamente todo ali O trio de zaga Não ficaria nada surpreso Para o ano que vem Até porque Eu estou só analisando Aqui por cima Tenho certeza Que a equipe de scout Do Cruzeiro Já tem essas avaliações Muito melhores Do que eu Analisando essa partida Após o jogo Além disso Tivemos muita sorte Porque foi a cobrança O meu campista Do Bruce Que acabou Convertendo essa penalidade Eu nem fiquei irritado Nem nada Acho que foi um dos únicos gols Que eu nem fiquei bravo Com o Cruzeiro Nem tive reação Estava tranquilo Já tinha aceitado Levar o gol E ainda por sorte Realmente foi dois toques Na bola E anulou Esse gol Que eu nem sabia Que anulava E era falta Pensei que tinha Uma cobrança de volta E tudo mais Tinha que cobrar de novo Fiquei surpreso com isso Mas não Não valeu o gol Foi falta Para o Cruzeiro E que sorte O Cruzeiro evitou De perder Pelo menos um ponto Que faz diferença No final do campeonato Logo na sequência No contra-ataque Os juízes dão mais sete minutos O Cruzeiro teve uma chance Com o Bruno Rodrigues Cruzamento com o Fernando Carizinho Quase fez o gol ali ainda Mas eu diria que seria injusto Apesar de não existir justiça No futebol Mas o Cruzeiro não fez Para merecer Eu espero que seja Uma exceção O Cruzeiro tem muitas partidas Muito boas Já fiz análise aqui De excelentes jogos Do Cruzeiro E não só quando ganha Quando tem alguns empates Ali também O Cruzeiro já empatou Igual contra o Tom Benz No primeiro turno Você vê que foi um jogo Que o Cruzeiro criou muito mais Ou alguns jogos Que acabou perdendo Igual para o Vasco Por exemplo Criou muitas chances Mas não acabou conseguindo marcar Mas nessa partida de hoje Realmente um empate Com gosto de derrota Mas o Cruzeiro tem feito Sua parte até aqui Não tem muito O que ficar preocupado Meu Deus Não vamos subir mais Esse time não presta Não, não é isso Temos 14 pontos de vantagem Contra a Tom Benz Que é a quinta colocada O Cruzeiro chegou aos 46 pontos Tom Benz 32 E o próximo jogo Dentro de casa Com o Cruzeiro 100% De aproveitamento Justamente contra a Tom Benz No sábado Às 7 horas Com a ajuda da torcida Um gramado que ajude O futebol do Cruzeiro Também Aí sim nós podemos Tirar uma conclusão De como que está Esse time Se jogar mal Aí é mais culpa Do Cruzeiro mesmo Mas eu tenho certeza Que vão voltar A fazer uma partida De qualidade Esses jogos Às 11 horas da manhã Também É uma questão Que eu vejo Que o Cruzeiro Está se complicando No último jogo Contra o Guarani Jogo contra o Guarani Que o Cruzeiro perdeu Nessa partida de hoje Contra o Brusque As duas piores partidas Que eu já vi do Cruzeiro Nesse ano Acho que só perde ali É realmente Esse jogo Contra o Bahia Também na estreia Da Série B Mas realmente Um time muito fraco Jogando às 11 horas da manhã Até se o Cruzeiro Conseguir mudar Esses horários Junto à CBF Porque não tem dado conta De jogar fora de casa Nesse horário Mas eu quero saber A sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Se você concorda comigo Em questão da zaga Do Cruzeiro Que tem que melhorar Toda bola pingando Lá para dentro da área Seja na intermediária Dentro da área mesmo Está sendo um sufoco Do Cruzeiro Nessa defesa E não é só nessa partida Já tem muito tempo Que eu tenho observado isso E eu espero que seja Um jogo de exceção Que a próxima partida O Cruzeiro tenha mais intensidade Começa a propor Seu jogo Que não fez esse jogo de hoje E o último assunto Aqui desse vídeo Uma notícia boa Achei interessante Já na manhã Desse sábado O Vene Casa Grande Junto com o Sábado E o Anancio Trouxe essa informação Exclusiva lá Nos seus Twitter Que o Cruzeiro Fez uma oferta Para ter o Lincoln Do Bicel Kobe Do Japão Jogado revelado Nas categorias de base Do Flamengo E essa proposta De acordo com o Vene Casa Grande Seria de empréstimo De graça Com uma opção De compra De 1 milhão E 200 mil dólares Algo próximo Da casa Dos 6 milhões E 200 mil reais Por 50% Do atacante Então assim Seria essa proposta Do Cruzeiro Para já ter o jogador Nessa atual janela De transferências Vale lembrar que a equipe Do Japão Pagou 3 milhões De dólares Para tirar o jogador Do Flamengo Lá em 2021 Então seria meio Que o Cruzeiro Comprar 50% Deixar outra parte Para a equipe Do Japão Pagando um pouco A menos Do que valia Aquele 50% Lá no ano passado Valendo 300 mil dólares A menos Do que naquela compra Não tivemos Uma oferta Uma resposta Se a equipe Vai pedir um valor Um pouco maior Do que isso Mas Teve essa informação E não tem um acerto Ainda Ou algo nesse sentido Eu acho que a equipe Vai acabar Ou colocando Uma obrigação de compra Aqui pela Raposa Porque não fazia Não faz muito sentido Pensa A equipe do Japão Emprestar ele Por uma temporada E não receber Absolutamente nada Por isso Só se livrar Do pagamento Dos salários Eu acho que o Cruzeiro Se conseguir esse empréstimo Seria ou pagando Para ter o jogador Por uma temporada Ou tendo uma obrigação De compra Quando ele terminar Esse período aqui Emprestado Vamos ver O que vai acontecer Nesse caso Eu fiquei surpreso Do Cruzeiro Demonstrar interesse Em um centroavante Pensei que Com o Edu Com o Rafa Silva O Luvalor Que beleza O Bruno Rodrigues O Edu É O Bruno Rodrigues O Luvalor E o Rafa Silva Podem jogar De outras funções também Mas é interessante ver Que o Cruzeiro Segue no mercado Em busca mesmo De um centroavante Gostei do nome Não é um jogador Que eu espero Por exemplo Na Série A Vai fazer 12 gols Ano que vem Na primeira divisão Não acho Porque na sua carreira Ele é muito novo Começou a jogar Desde 2017 Com incríveis 17 anos Lá pelo Flamengo E pelo Flamengo Ele ficou No total 4 temporadas Jogando o principal Ele fez 59 partidas Com apenas 8 gols marcados E 3 assistências No Japão também Nessa atual temporada 18 13 partidas 3 gols Ano passado 18 jogos 1 gol marcado Então seria Uma opção igual O Thiago Por exemplo Um jogador Que vai ganhando Seu espaço Vai ganhando Seu ritmo E que tem potencial Bastante de crescimento Gostei do nome Mas igual falei Para vocês Vamos ver se o Cruzeiro Vai trazer ele Para a Série B Ou ano que vem Eu acho que seria Um pouco mais viável E até mesmo Da equipe do Japão Emprestá-lo Para a Série A Do Campeonato Brasileiro E você Que acha O Lincoln Vai lembrar também Que ele passou Por todas as categorias De base Da seleção brasileira Jogou aí Mundial Sub-17 Em 2017 Sul-americano Sub-17 Também naquele mesmo ano E também Sub-20 Em 2019 O Sul-americano Jogador aí Com muito potencial Revelado Na base do Flamengo Bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar Seu like Também Se inscrever em nosso canal Para continuar recebendo Mais conteúdos Como esse Aqui na tela final Essas duas sugestões De vídeo para vocês Mas essa aqui É onde eu falo Sobre o Rossi Será que o Rossi Poderia ser uma boa opção Para o Cruzeiro Vai lá dar uma olhada Esse outro aqui Também é onde eu falo Sobre o Marcinho E o Leocena Será que eles poderiam Chegar ao time do Cruzeiro Enfim Deixar tudo aqui Aparecendo para vocês Junto com o link Da Ups Sports Pet E lembrando Vídeo aqui no canal Hoje ainda é de tarde Às 6h15 Muito obrigado a todos Por deixarem a assistir até aqui E até mais Valeu